Oi gente, sou a Jamela, começa mais um vídeo aqui pro canal, chegando por aqui agora sendo bem-vindo, tá bom? Já aproveita aí para a sua família, se inscreve, deixa o like, serve vídeo novo todo dia por aqui, tá certo? Pessoal, tô aqui na quadra B, rua 17, setor fundaque, pra passar um fabricante de confiança pra vocês, de modo feminino, tá certo gente? Ele trabalha com muita variedade de peças, deixa eu mostrar o ponto de referência certinho pra vocês, tem esse quiosco, ó, como referência certinho pra vocês, tá vendo? Aqui atrás, pessoal, é o portão 3, ó, perto desse banco aqui de camisa e banho, super fácil de localizar, tá certo? Só você chegar aqui, ó, na quadra B, rua 17, o segundo box da rua é o deles, tá certo pessoal? Deixa eu mostrar as novidades aqui pra vocês, olha só, tem esse banco aqui, gente, com muita variedade, ó, de conjuntivo, de tecido e duna, super lindo, né? Deixa eu começar mostrando esse modelinho azul, que tá super lindo, olha só gente. Aí faz amarração, ó, na alcinha, tá vendo? Aí o shortinho tem tamanho, tá certo pessoal? E os croques por aqui é tamanho único, aí tem várias cores pra vocês, ó, olha só o verdeão do mesmo modelo. Tá lindo, né? Aquele verde militar. Aí pra cá tem mais modelinhos, ó, tem esse modelinho com a alcinha regulada, tá vendo? Perfeito, né pessoal? Aí tem shortinho por aqui também, ó, com o mesmo modelinho de shortinho, tá certo gente? Aí só muda o croque. Aí pra cá tem mais modelinhos, ó, tem esse modelinho também, com a golinha mais fechadinha, tá vendo? Perfeito também esse modelo. Aí sai R$35,00 qualquer conjuntinho por aqui, tá certo pessoal? Aí vindo pra cá tem mais peças, ó, olha só. Esses conjuntos como tá lindo. Aí aqui ela colocou duas cores, ó, do mesmo conjuntinho, tá vendo? Perfeito, né gente? E esse outro modelo. Também R$35,00. Lembrando que o shortinho tem tamanho e os croques são tamanho único, vai achar até um R$42,00 aí. Aí pra cá tem mais peças, ó. Aqui em cima tem mais estampas, ó. Estampas não, pessoal. Aqui em cima tem mais cores, ó, dos conjuntinhos, tá vendo? Uma cor mais luta que a outra, né pessoal? Eles também trabalham com o próprio, tem a bolsa, tá certo? Olha só, a variedade. Perfeito, né? Esse modelo aqui é bem lindo, pessoal. Aí pra cá tem calça também. Olha só essas calças como tá perfeito. Aí dá pra fazer o conjuntinho de calça também, ó. Deixa eu passar o contato desse aqui pra vocês. Envio pra todo o Brasil. Não tem quantidade de envio. Se você comprar um conjuntinho, ele tá mandando aí pra vocês, tá certo pessoal? Ele envia correio, excursão e descansador também. Pode comprar sem medo, que é de confiança. O Marcos vai entregar tudo certinho pra vocês, tá certo pessoal? Fica na quadra B, rua 17, setor fundaque. Aí ali tem mais peças, ó. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Olha só. Mais conjuntinhos aqui pra vocês dele, ó. Olha só que lindo. Um modelo mais lindo que o outro, né pessoal? Olha só esse. Super lindo esse modelo. Aí tem esse detalhe aqui, tá vendo? Aí também tem várias cores desse modelo, tá certo pessoal? É que tem mais pecinhas, ó. Aqui tem mais conjuntinhos, tá vendo? Super lindo, né? Só chamar o Marcos aí e fazer o pedido de vocês, que aí tem a garantia, tá vendo pessoal? Pessoal, deixa eu passar o valor da calça aqui certinho pra vocês. Essas calças de pantalona saem R$35, tá bom? Tem várias cores aí pra vocês. Tem cropped por aqui também, ó. Um mais lindo que o outro, né? Deixa eu perguntar o valor do cropped também. Olha só que lindo. Os cropped pra quanto, Marcos? Ó, R$20,00. Qualquer modelo de cropped, certo pessoal? Aí só chamei ele lá e fazer o pedido de vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chamar o Marcos aí, tá bom? Falar aqui o reporteiro que ele vai atender vocês rapidinho. Aí os cropped é tamanhão, tá certo pessoal? Só chamei ele aí. Aí não tem quantidade pra envio. A partir de um conjuntinho já tá enviando pra vocês. Fica na quadra B, rua 17, setor Fundac. Pode comprar sem medo que é de confiança, tá certinho? Fica na quadra B, rua 17, setor Fundac.